E agora foi em transmissão offline É porque eu tô falando essa porra E agora foi em transmissão 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 Tem cara aqui E agora foi em transmissão 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 é o b mais um aqui e aí 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 e o contorno aqui para mim mesmo o e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí o caio direto e aí e aí e aí e aí e aí o papa puxar outra partida nunca Só tem um aqui Ô speed Oi Bora jogar outra Bora, pô, bora Então vou chamar lá, sai aí, firmeza Firmeza Sai parado de trabalhar Ai caramba, fechou A fita tá aqui Aquele dia lá tinha colocado No meu carro lá, esqueci e trouxe Se quiser vir buscar aí Pode vir Ai Jessica Já acabou Jessica? Já acabou Jessica? Vai... Mas deve剛剛 ir embora ... Fala porque ele pega as coisas e ele não põe no lugar. Fala porque ele pega as coisas e ele não põe no lugar e ele não põe no lugar. Fala porque ele pega as coisas e ele não põe no lugar e ele não põe no lugar e ele não põe no lugar. Fala porque ele não põe no lugar e ele não põe no lugar. Não vai cair só não, tá? Ô mãe, pode abaixar esse negócio? Não! Tá escutando o seu filho, Felipe? Não, mas ele falou não aleatório, tá ligado? Encaixou com o teu filho, falou aí, mas foi um não aleatório Tá vendo o bolo aqui, aí bate no liquidificador que é melhor Se bate na batedeira é o bolo murcho Tô ligado É claro? Claro Não cai lá no começo lá? Melhor, né? Melhor Tô vendo um cara só Quando a gente chega lá aparece um monte Tem um aqui do meu lado também Dois Ele vai pensar pra lá também Ele vai ficar nos galpões É isso mesmo Ele voltou, voltou, voltou Ele falou esses caras é mais rins que nós É pior que nós Vou pegar as casinhas verdes aqui Tá, eu vou pegar o galpão Até a recharge desse PKD aqui é muito menor Do que do outro pobre Opa, já tô armado, uma pistola Tu viu mais ou menos o cara caiu? Eu acho que ele caiu no prédio branco Aí do lado do nosso Homem macaco que não tem alma e nem coração Tem um jeep aqui, tá? Nossa senhora O círculo tá longe Tem um carro aqui, pô Não, então Tô falando Olha o Colette 2 aqui Já tem Acho que ele foi nesse prédio branco Aí viu Felipe Os primeiros aí Pega aí a caça Olha aqui, passou pela Escarela Aqui nem pegou Já tem um M4 Tem empunhadura angular? Não Tem um aqui sobrou Já foi de todos? Tô de boa E aí, vamos dar uma ruxada nesse prédio branco Acho que ele tá dentro? E eu vi ele voltando pra cá Mas eu acho que ele não ficou tão perto não Ele correu lá pro fundo É, ele vai ficar longe Mira 3x, quer? É Achei uma cura Um aqui Vem aqui comigo Ó, 4x aqui Cadê o Ah, o kit Tá aqui Pegar a bandagem Só um kit Minha live tá offline E agora não apareceu ninguém na minha live Ah, mas é assim mesmo A minha tem vez que eu faço não apareceu ninguém A gente é conhecido demais, sabe? Quando o cara é muito conhecido assim Fala até mesmo Eu vou encher De gente Encher, mano Aí a galera Fica meio cismada de ligar também É muito inscrito Pedindo atenção É foda Tem uma pau aqui em cima Não quero não Fui embora Tá vindo, tá vindo Zé Leste Tá arranjada dentro de aprender Fui embora Não Fui não, parou, parou, parou Toma Susto Toma Você tá de cara, 98? Tô Pega aqui, ó Pega aqui, ó Cara, acertei dois tiros, Zé Leste Lá nos malucos Mas não dropei ninguém ou não Ó, desce aqui Tô descendo A 98 não é mais igual a era não O negócio é Até porra Lutar Pô, que supapo que eu dei no cara lá E aí, vamos sair fora E aí, Arzão Beleza, meu brother Ah, agora é Vamos embora Vamos pegar o carro E meter o pé O fogo tá longe Vamos pegar o bugzinho mesmo E eles foram Pelo Pelo terra bronca Tá ligado Aparentemente Eles foram pro terra bronca Seja bem-vindo aí, Anderson Beleza Tá aí atrás aí, pô O bonequinho fica andando lento Acho que meu teclado Tá com um shift meio bugado É um carro em bom aí Na fechera Tá Um carro em bom aí Por aqui mesmo Ou por eu pouso Lá por trás Não, por aqui Por aí Por aí É É É bem capaz Esses caras Estão marcando nós Em algum lugar Nós Era uma Kombi Será que bate? Não Só te defino só Aí vai 161 É Anda Anda pra caramba Você Olha o drop Lá em baixa Vamos lá Boa Barulhinho? Show! Ah, vai tá seguindo nós esse novos vermelho Vamos trocar de carro, acabando o combustível Parou do lado do outro carro, hein cara? Eu fui derrapar, mas ele não derrapou E agora? E agora? E agora? Dope ali ó, dope a esquerda, a direita, a direita, tem um drop, sobe aí. Tem um drop, tem uma moto no drop. Aonde? Ali ó, marcação vermelha. Vamos pegar a cover. Se não me engano eu vi uma moto no drop ou foi aquela pedra ali que tava preta? Eu vou ir lá. Não, tem ninguém no drop não, tem nada no drop. E aquela fumaça branca? Como não tem? Fumaça branca não drop não, filho. Aonde tu tá vendo fumaça vermelha? Eu tô vendo branca. Ah, desfez, eu vou ir lá. Vou marcar aqui de cima, hein. Fumaça... Fumaça branca não, pô. Fumaça vermelha, pô. Não, pra mim tinha uma fumaça branca. Tá indo do drop? Dentro do drop, branca e vermelha. Dentro do drop, branca e vermelha. Tô falando. Aí ó. Galentou? Tomei tiro. Tomei tiro. É? Pega a couve, pega a couve. Eu não tô vendo ficar ainda. Onde que o cara tá atirando? De trás. Lá de cima, do morro. Cima do morro? Tô vendo esse cara não, mano. Tá mostrando a montanha da frente, mas não vejo ninguém. Não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo o cara ainda, Celeste. Não vejo nada. Pô, tu escuta o ti de um lado, tu olha e não tem nada, mano. Tá lá atrás, lá. Aí ó. Vamos falar a direção do... Do... Então, eu tô olhando, mas não vejo ninguém. O carro vai descer aqui, mano. Vejo o barulho dos tiros e não vejo ninguém, cara. Nossa, aqui tem meu time. Olha o tanto. Tem, pô. Aqui é... Fala. Ah, tô vendo agora os caras, Celeste. Ó, tá descendo, Celeste. Tô vendo. Não sei se eu acertei aquele cara agora. Tá descero, né? Descero pra... Olha lá, lá embaixo lá, ali ó. Não, não. Pegaram uma moto lá. Ah, é um carro. Eles vão ter que vir pra nós. Não acertou um tiro. Tem três ali no pé do... Tá vendo? Um subiu de moto lá pra cima. E tem três ali no pé do... Do... Do golpão ali. Ó, que me acertou. Qual que foi? Não sei. Tá descero. Vai cair aí. Se você cair, os caras chegam. Eu atirei no cara que tá lá em cima do morro. Porque eu acho que ele que atirou em mim. Ele me viu aqui, tá? Tá com o que mira? 4x? É. Vem aqui, vem aqui. Pega 6x aqui. Me atacar com 4x. Aqui, ó. Bora, Felipe. Tô. Vai chegar lá em cima. Vai chegar lá em cima. Tá ruxando, hein? Não vou tirar de trás não. Tem um lá no topo lá, tá vendo? Eles vão flanquear nós de motos, tá ligado, né? Deixa eu sair daqui. Cadê a moto? Foi pra onde? Já passou pra direita aqui, ó. Pra direita? É. Subi no morro. Tão trocando tiro já. Tá. Vamos mudar de posição. Vamos sair daqui. A gente vai ficar enrolado aqui. Tem mais uma CX aqui, ó. Bora, 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 bora. Eles vão pensar que a gente tá aqui e a gente tá na casa de ponta. Pegar o carro ou não? Eu acho que não precisa não. A pé. Fru pneu. Claro. Ganhar outro morro desse aí, pô. Só pra machucar. Só pra machucar. Vai valer a pena. Pega o morro lá da frente. O que tu acha? Ah, melhor, né? O círculo aí, ó. Já vamos adiantar. Tudo bem. E é campo aberto, maluco. Muito aberto. Só que vem sendo morto. Muita vantagem. Pegar aquele carro ali pra subir o morro, velho. Já não, pô. Já não. Os caras começaram a atirar em nós aí no campo aberto. Subir no morro. Ah, é claro. Vamos ver que o carro entrega a nossa posição. Tá ligado, né? Então vamos subir por aqui, ó. Por aqui, ó. Vem, vem. Põe nós furamos os pneus. Tem que furar os pneus desse carro aí. Não, deixa ele aí. Porque se os caras pegarem o carro, ele aparece no mapa pra gente o carro. Espota eles. Se tiver silenciado, pelo menos. Será? Pegar o topo do outro morro, né? Quando eu olho o boneco meio de lado assim, ó. De lado. Parece que o boneco anda africano. É. Corre o carro e manda a mão, fi. Vê a gente aqui. Vê a gente aqui, a gente tá morto, velho. Você não sabe? É o Zé Leste que tá aí, pa. Vê a gente aqui, a gente tá morto. Vai drop ali. Ah, é na minha frente, aqui, na minha frente. Minha frente. Eu vou dar um car 98 e tu completa. Vai. Caiu direto. Só que tinha outro. Só que tinha outro. Aqui na frente, Felipe. Morreu? Não. Mas dropou, né? Morreu agora. Uma 8x aqui, ó. Pegar pra cê. Eita, pô. Ó aqui, ó. Ó o x, ó. Ó o x. Já é, já é, deixa aí. O cara pensou a mesma coisa. Ainda bem que ainda veio devagarzinho, fi. O cara me deu um tiro. O cara me deu um tiro. Ele passou uma moto, viu, na hora que nós tava atirando neles? Você escutou? Eu acho que foi os cara que atirou em mim agora, mano. Eu não vi isso, tá ligado? Mas ia atirar em mim. Mano, aqui é foda. Parece que os cara ficam meio que flutuando, tá ligado? Aham. Eu vi o cara meio flutuando ali, mano. Se ela quiser, tá ligado. Na minha frente aqui, Celeste. Na frente, aí? É. Arma errada. Arma errada. Calma aí, tô me curando, mano. Se eu tomar um tiro, já era. Era só um? Não, não caiu direto, não. Mano do céu, velho. Puxei a arma errada, tu acredita, velho? Ali, ali, ó. Ali, Celeste. Ali, ó. 220 ali, ó. Tirou em nós, tu. Tirou, velho. 220, 215 ali, ó. Cuidado, vem pra cá, vem pra cá. Pega esse outro morro. Melhor aqui. Ele tá aí embaixo aí. Tô vendo. Correu. Correu pro morrinho aqui à frente. Aqui, ó. Esse morrinho. Primeiro morrinho. Lá na pedra lá, ó. Lá na pedra. O outro atirou da gente. Lá nas casas, Lázaro. Lá nas casas. Nossa, o círculo ficou... Vixe, vamos, vamos floguear por aqui, ó. E é da onde os cara atirou, né? Tem que acordar um birico Tá vindo cara atrás também É, mas vamos se adiantar, tomar logo uma injeção aqui Ficar com energia pura Quero te fazer sofrer Chubei no drop Tá, tá, tá bom Ó o cara ta te marcando, galera, do lado direito Se ele marcar eu vou entrar na área Vou dar um teco nele pra ele... Vai marcar na sentada aqui Ganha mais pra esquerda Dá pra ganhar mais pra esquerda ainda Se ele ficar lá em cima agora é um otaro Se a gente vai entrar ali por baixo do morro dele A gente vai entrar pro outro lado Bate lá na gente Bate lá na gente Tem outro cara aqui na frente do chanês Deixa deixa Puta porra O ciclo ta praticamente pra nós né Eles vão ter que descer o morro É, mais ou menos Tá se curando ai né Quem? Você Não, eu to curando Os cara ta lá no topo do morro lá Tirando Tá, tá, tá Deixa eles trocar tiro Vamo, vamo chegar por trás Eles aqui Eles vão, tão rezando Chega logo, mata esse maluco aí que tá traindo em nós Tô ventando Tô ventando uns drops Deixa, deixa esses caras se matar Não vamos Opa Tô tirando em nós Eu não sei de qual lado foi Foi da esquerda aqui É Isso mesmo Ó vem Pega essa pedra aqui ó E deixa o cara atirar Que ele vai ter que vir pra cá ó Mano, tem que ter muito cuidado Aí, vem, vem pra cá, vem pra cá Felipe Eu não sei se tu tira Que isso, isso Ou tira lá de cima ou não? Não, foi da esquerda Da lá de cima, lá de cima Tomei Tá sem couve ainda Eu sei, tô dizendo Fumaça, fumaça Joga fumaça Não tem Tem que pegar fumaça Caralho Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Segue a periquita aí A gente tá perto do circo, tá vendo? A gente vai ter que subir e matar esses caras aqui, mano E pegar os caras da frente Ó lá, tem um vindo lá na árvore ali à direita, ó Vou me curar Nossa, quase arrancou meu capa, velho Foi um só Lá no topo do morre então, cara Não, não, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Só que tá longe, tá longe, deixa Tá lá na casinha ali Vem aqui, ó Vamo tretar com esses caras aqui, ó Vem, 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 vem Tem um cara longe pra caralho atirando, velho Eu sei, mano Mas nós tem que pegar esses caras aqui, ó Nós tá melhor que eles agora Eles tão fora do círculo Não chegou, não chegou Não chegou Não chegou Derrubaram tu? Não Eu derrubei, eu acho que dois, mano Eu peguei Tem mais um, tinha três Eu ganho o kill de 2 mano Então beleza, eu finalizei 1 Pera ai pai, eu to jogando pai, to na treta aqui Não, não tenta botar esse agora não, espera daqui a pouquinho eu boto pra tu Sabe Robs Moura, beleza Não sei da onde estou tomando tiro, acho que é da frente aqui filho Também acho Olha lá no morro ali, 12 horas, 205 Não, não, era pra você pegar cover velho Primeiro, depois nós atirava neles E o cara tomou um capa lá mano, ele tomou um capa, só não caiu porque o tiro que eu dei não acertou ele Calma ai, ele ta na árvore lá da frente Pegou granada Mas tem cara com ele lá Mano, to quase sem colete Ah, dá as costas agora Tá ligado, ele ta naquele morro ali mano Marca esse cara ai que eu to marcando daqui mano Tá Deu a cara, tirou Você entregou nós agora Ah, mas o cara deu a cara pô, ele deu a cara e ele tem que atirar nisso né Ah, mentira velho, M24, da onde cara, eu não to vendo o cara Tem um cara rushando aqui pela esquerda Tem um cara aqui ó, é, 190, tem um vindo um cara correndo Muito perto galera Aqui em cima aqui ó Tá em cima Vou jogar granada nele lá pra gente correr pra ele Cuidado com as costas ai Felipe Ué, ah o cara me acertou aqui embaixo no cover cara Ah velho Morremo Ai, ai Ah Felipe mano, deu a hora Ah cara, mas cara tu, eu vi o cara mas o cara tinha, a visão tinha de mim e não tinha de Você cai quatro vezes mano, ai é foda Quatro vezes, três vezes só cara Foda Fica abaixado mano, você, você, eu não sei, você tem, você, você, tem que ver o cara O cara tem que ver pra você ver o cara, tá em terceira pessoa, não precisa ver o cara velho Só fica marcando, eu tava marcando ali mano Onde eu tava ali, eu achei que ele não tava me vendo cara Porque ele atirou em mim e eu não, e eu não tirei nele Porque ele levantou e atirou em mim e eu não, não tinha visão do título dele não Quando eu vi ele já tava atindo em mim E eu tava abaixado junto contigo no mesmo lugar cara Tchau 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 A gente ficou em quarto, não foi? Nem vi. Opa, quarto. Quarto lugar. Ah, mas a gente não pode cobrar tanto não, é duo contra squad, cara. Ah, mas dava pra ganhar, velho. Nós tava, nós matou, nós matou dois squad, eu matei cinco, você matou quantos? Dois. Então, nós matou dois squad, velho. Eu matei dois, mas os caras que tu matou, eu feio todos os dois. Pegou só a boia, só a bonha. Ah, vá pra merda. Olha, tem vários ali que eu dei uma rajada nele e tu finalizou, cara. E eu não fiz, não. Ah, tu deu os tirinhos lá nos caras, pô. Pegou os kills lá. Onde, onde? Tem verdade? No outro. Ou tu vai pra... Veja o povo. Ainda não há mais espaço. Pode olhar o povo, né? Tem mais espaço. Onde, onde? Vai aqui em Cervantes e pegar um veículo, mano. Pegar um veículo pra lá. Aqui mesmo. Eu sei que tem veículo aqui em baixo. Da pista aqui. Ok. Pior que nesse deck você não vê os veículos. Só quando ele chega perto. No chão. Ok. Tem um carro nessa aqui, mas acho que é de... Pagô. Tem um monte de gente aqui, né? Você pulou reto. Agora você vai passar tomando aí, ó. Ó, já achei um jipe aqui, ó. Tem que pular pra frente, Felipe. Tem que pular antes da cidade e na hora que você for passar aí, você vai tomar. Fica de boa. Sim. Nem no posto de gasolina não tem um carro, velho. É louco, velho. Como é que eu faço? Pago os impostos direitinho, cara. Não tem nenhum carro aqui no posto de gasolina. Muito mula, velho. Ué, eu ia pular o que lá na cidade? Não, mas você pula antes. Agora eu tenho que voltar pra te buscar. Você pula depois, nós vai indo procurando carro. Já, você adianta pra lá, pô. Já adianta já pra lá. Vai se luteando que eu chego lá. Vocês chegam? Ah, vá. Chego. Vai que eu chego. Eu chegava lá de boa, Felipe. Ia pegar uma motinha ali. Dar as empinadas. Dar o grau. Nossa, que carro lento, velho. Nossa, eu mexi alguma coisa no meu áudio, tá uma bosta. Se você atira, parece que o cara tá atirando lá na esquerda. Eu acho que é show que tem o som bugado, não, cara? Não, mano. Eu mexi ontem, eu tava mexendo no áudio. Aquanta. Vamos dar uma coisa neca錢 мо家, nem sei ter que ir. Vamos sair para ficar agora. É engraçado. Estou ao zero? Whatever procedures... É engraçado. Aquele estava ruim, mas podia ficar pior. Agora está pior, parece que ficou pior. Está ruim, velho. Ele falou que estava bom, mas não estava tão bom, mas estava ruim. Mas não estava tão ruim, mas parece que está pior. É cada analogia desses caras, né? Pedeu, mas... O carro está aqui, tá? Pega a fumaça, viu, seu puto? Pega aqui, pô, uma fumacinha aqui para tu. Para mim, não. Para você, quando você cair. Quando eu cair, eu não posso usar, mano. Tem que ser quando tu tiver. Tu que fica de perto, é o matador? Matador do aluguel? Certo. Oxê. 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 Vamos lá. E aí, pô. E aí, João. É o João da... João da Nico. Descobri, Zeleste. Descobriu? O técnico veio aqui. O que que era? O primeiro cara que colocou a internet aqui. Ele colocou uns plugzinhos porcados. E tava frouxo. Acho que entrava aqui dentro de casa. Era simplesmente um plug. E tá... Mas... Tá um plug folgado. É, com folga. Aí o cara foi lá e tocou tudo. Colocou o melhor e apertou o testes. E tá tudo ok até agora. Não tá todo nem... Eu já fiz... Aconteceu muito isso aqui, mano. O cara está lá na internet. Eu tenho que ir lá, chegar lá. É só... Bagulho focado. Comigo já aconteceu sabe o que? De cabo. Cabo, tipo o cabo do modem, sabe? Bicar ruim. Cabo ruim. Cabo ruim. E teve uma vez também, sabe o que aconteceu? Eu troquei o cabo do modem com o do roteador. Que é dois... É dois aparelhos que tem aqui, né? E eu... Por incrível que pare... Pode parecer mentira. Mas a tomada, a fonte de um... Não alimentava o outro direito. Você acredita? Ah, entendi. E tipo, eu descobri aleatoriamente. Por quê? Eu desmontei aqui, né? Pra mudar de lugar. E montei o bagulho. Não funcionava a internet. Não funcionava. Aí eu fui e troquei... Por trocar, assim. Sem... Sem prestar atenção. Aí o bagulho funcionou. Aí depois eu falei. Deixa eu ver se é isso. Aí fiz o teste. E realmente. É? A fonte de um não alimenta direito. Aí o que eu fiz? Fiz o teste. Você vê o negocinho do PUBG agora. Que tá bom. De baixar em mega. Tá baixando 6 megabytes por segundo. É, agora tá normal, né? Tá normal agora. Isso porque aqui bate... Bate... Tá batendo 270 agora. Antes mal batia 200. Tá batendo 170 o tempo todo. É, ele tava oscilando. Tá oscilando muito, cara. Você viu a nossa? Manda pelo menos 2 reais aí. Eu falei. Manda 2 reais esse internet aí pra mim aí, cara. Minha tá ruim pra caralho. Mentira! Tô fazendo live. O ping, no servidor aqui da minha cidade, tava batendo alto... Ó, tô baixando o jogo. Ainda tá batendo 170, 200 e eu tô baixando o jogo. E tá usando banda. Entendeu? Ó, fibra, mano, é outro nível. Sabe por quê? Não, isso eu sei. Porque é o seguinte. Eu... Eu peguei... Eu tava baixando o jogo. Jogando e fazendo live. Fibra é outro nível, cara. É. É porque você tá trabalhando com a luz, né, cara? A luz, ela não tem interferência nela mesmo, entendeu? Já... Já a eletricidade tem. Entendeu? Você tem um... Uma partícula que interfere nela mesma. Já na luz não tem. Então, isso é muito interessante. Então, ela não interfere. Fala. Não tem oscilação, não tem nada. E o futuro é isso, cara. Fibra. Ah, com certeza. Preciso de arma 556, velho. Arma? É, mano. Não achei nenhuma. Achei uma agora. Uma M16 e uma Escarelos. Só fui chamar. E Felipe? E Felipe tá jogando? O que que aconteceu, Felipe? Você sumiu? Jogou com quatro... Ó, tem... Quatro milho e quatro x aqui. Eu tô sumido não, pô. É... Final de semana, tava malzão, mano. Tava malzão, final de semana. Ah, você tava doente ainda? É, aí... Aí não fiz... Aí não joguei, não fiz live. Eu achei que eu pensei até desligado, mano. É... Entendi. Mas tamo aí, né, cara? Eu tava... Não é que doente. É a mesma parada, cara. A chikungunya tem tempo que fica assim, mano. Ela volta, aquelas dores fortes aí. Como é que era? Pegou uma mira 4x aí. Eita. Peguei, peguei. Vou levar uma pra tu. Deixa eu aumentar. Já testou o pub? Ou... A banda desse canal... Ah, já tá no máximo. Limite de usuário tá 3. Vou aumentar pra 10. Testou o pub? Pub, pub, pub. Pobo, pimba, pomba. Tô baixando ele agora, de novo. Tô baixando ele exatamente agora. Tá baixando em 6 Mega, 7. Ó, Mega por segundo. Quero que eu tô de boa. Quer dizer que tá dando 70 livres, entendeu? Pra dar 7. 7. Agora tá de boa. Parece que tá ok. Na Steam é melhor ainda, né? Na Steam você vai baixar uns 8. Eu baixei um jogo, não. Eu baixo em 20 lá. Sem problema nenhum, abaixa 20. Ah, mas... Ah, então... É quantos Mega a sua internet? Meu, 240. Ah, então baixa mais. Eu tô pensando que é 70, porque você falou 7 Mega. Não, não. Não, 7. É 7 tá dando no launcher do pub. Entendeu? Aham. É que às vezes o servidor dos caras é longe. Deve mandar muito mais. Bora, Felipe. Ó, tô indo pra aí, tô indo pra aí, tô indo pra aí. Se eu upload... Vem pela estrada, vem pela estrada. Beleza. Aqui, ó. Ó, já acabei de ligar ele aqui. Já baixou 60%. Eu quero fazer um teste pra ver se não vai cair mais. Eu acho que agora não vai cair mais. Chega lá que eu tô a mira. É, João. Só falta você que é pro, mano. Jogar com nós aqui, velho. Eu? Pro? É. Aham. O cara que segurou o recorde da AKM sem piscar o olho. Tá, dá pra segurar já, valeu. Você viu que dá. Eu sei que dá, pô. Eu sei que dá. Galera, que fica aí enquanto não vai cair, mas não vai cair como não vai cair. Porra, é essa? Tá caindo o motor? Ô, Felipe, eu tô deixando aqui. Acho que era 265, teve. Vertical e 2. O 2 é o mais alto, entendeu? E o meu eu botei 1,50. O meu. Não, eu deixo no 2. E aí, só puxar, cara. Se você pega uma arma que quase não tem recorde, você até abaixa ela demais. É. Esse cara tá acontecendo, tá acontecendo muito isso comigo já. O ruim é você aprender a segurar. Ah, eu acho que o que é que vai segurar esse problema. Dois, eu já escutei na AKM na AKM. O CSGO sempre problema. Demorou? Já, mira, Zé. Pega aqui fora aqui. Aqui tem ninguém não, pô. Bora. Agora vai dar. Se bem que o CS... O CS tu joga com a internet 3G, pô. Hello, boys. Oi. Ai, esse anda ao morro ali, Zé. ai calma ai Jão que eu to falando que eu não entendi não o carro ta fazendo barulho hummm o cheiro de chocolate aqui ta estalando ta fazendo bolo ai é é amanhã to fazendo bolo de chocolate mas não gosto não não gosto de bolo do doce não ai aqui é um couve tem couve não vai embora é com meio de círculo meio de círculo? quem fica no meio de círculo é os palhaços doelhão ta luteado aqui ta isso é Nicolas é o Nicolas ta fazendo a receita do bolo ta falando como é que faz ah ele que vai ensinando a mancha hahaha ta escutando ele falando? aham ta pegando fogo bicho hahaha o Zé Leste fazendo merda no meio do nada o Zé Leste capota o carro eu falei meio do círculo que a gente ia ficar não falei? puta merda velho pegar aquele morro ali porque o círculo vem fechando e vai descendo o morro e matando o spray tudinho é nem saber tomando tiro pra quem ta quem ta embaixo Felipe fala a verdade Felipe você você o que? você fez o que pro Fiori ter essa voz tão grossas Fiori? é cara deve ser puxado o pai né cara mas o pai não fala grosso ah não sei pô vizinho aqui tudo fala grosso hahaha hahaha eu ia falar puxou a mãe mas ai ele pegou e falou que puxou o pai deixa a pai do pai eu posso falar eu posso falar puxou a vó né cara a vó fala mais grosso do que os homens por aqui Felipe se você bater no Iori eu vou te denunciar Felipe é louco deus me livre Felipe da cover ai Felipe tem um jipe ali acho que voltou ao normal eu vou ver agora agora eu vou só testar uma vez eu não vou jogar não cara eu vou jogar sim cara eu vou jogar sim eu vou jogar sim que eu to em casa até 10 horas e hoje eu também to em casa cara mas eu tenho que trabalhar tem um colete 3 aqui Felipe quero mas eu vou começar a jogar lá no campo de treino só pra ver se ta ok agora cadê o colete 3 tem uma mira 8x também ta onde? no meu corpo seu corpo? outro contigo ai? ta sobrando? ta vou ta na K910 pude a volta dos que não foram to vendo to vendo to vendo poeira em alto mano pude pega isso dai e vem pro jipe olha o bico ai pra pôr na K910 já tem a K910 já é bicuda já eu só ando com 100 balas de AK é a K910 é bicuda a K910 nossa que lindo ta bom mano outro drop aqui o pai esse ai é meu hein AWM não você ta de AK eu só peguei aqui pega você pega o que? m24 nossa mk14 mk14 você gosta? cara eu to de K910 acho que ela é mais forte não é mk é sniper? é é não ela é a dmr a dmr eu pego ela é a dmr cara eu to vendo que a primeira atleta que a gente tiver a gente vai morrer ta? ixi joga umas munição ai felipe de que? de 762 eu tenho 5 balas ai ó primeiro atleta que tiver a gente morre ta? capacete 3 colete 3 arma silenciada 2 arma de drop cara aqui no lobby você treinar você tem que ir você tem que abaixar o chão ai vai cair o chão tem outro drop aqui felipe se liga tem tem quietinho não não mas a gente vai conseguir marcar ele daqui onde ele cair ó um pirulito ali ó felipe ó olha o drop aqui ó que drop carai? aqui felipe? eita ta cego mano ah ta eu to procurando o pirulito o pirulito to procurando o drop lá embaixo quer descer lá felipe? não não descer lá não no carro? bora? não porra não carai a gente ta aqui em cima de boca ta maluco a gente marca o drop ali alguém que descer lá a gente e fuzila ele deixa alguém vir atrás do drop ó não tenho certeza mas eu acho que eu vi eu acho que eu vi um uma pessoa andando na casa vermelha ali no 50 não tenho certeza pega só a visão do drop se for no drop a gente conversa ai da que da pra pegar o drop todinho ó quietinho tem que atirar no coco tá? senão o cara se esconde atrás do drop ali já era atirar no coco cara a casa aqui ó aqui ó aqui ó putz nós ta vendido agora aqui ó pra onde eu to indo to vendo to vendo to correndo pra ele o carro caiu um sangue meio bonito hein vou abrir pra direita vou abrir pra direita ta na casinha ta na casinha eu não vi na casinha não vi passando na moto ai ó eu vi não vi na casinha aqui ó aqui ó ó ta na casinha ta na casinha vamos lá pode pode armar essa ai to me curando ta porque sem sangue nenhum mano Felipe da pra segurar até com essa x cara cara é muito papelão as costas as costas as costas são vou ruchar vamos o cara pega o covo hein acertei um no braço dele é era morreu diretos? morreu fi da mãe dele ah tem 7.62 aqui Celeste Olha o cara do pro kit médico, eu vou pôr a mãe dele aqui, ó. M24, tô mesmo. Ó, tem carregador de saque rápido estendido aqui, ó. Olha aqui. Prenei. Essa própria tá na M24 é muito boa, mas... Carregador estendido rápido, mata sozinha. Tá 13 kit médico, velho. Nossa, a gente tá fora do círculo, a gente vai ter que correr agora. Tem um bug ali, pô. Ah, não tá muito longe não. Cala a boca, calopsita do... Nesse dali tinha colete 3, Felipe? Tinha. O meu tá mais rafado que o teu, cara. Então cê pega aí, cê pega o outro. 66, o meu tem. Aqui, ó. Só fiquei com 66 de colete, cara. Aí tu fala, cê pega aí, cê me deu um rafado. Outro rafado. Eita porra. E aí, vamo pegar o carro, né, mano? Cadê o nosso Jeep? Aqui, ó. Vem, Felipe. Tem cara atirando por perto. No Jeep, mano. No Jeep é melhor, velho. Porque é campo aberto aí, mano. Vai. Procura, marca uma posição aí pra nós... Pra nós parar. Mano, não tem posição não. Lugar que a gente tenha cover, cara. Deixa eu ver, ó. Ali, ó. Na mansão. Não. Agência inicial tá aqui, ó. A gente vai ficar mais alto não. A gente só tem que ter... Só que o ruim se tiver play lá em cima, mano. Tá ligado? Naquelas casas lá, ó. Olha a boca desse menino. Nossa, nego. Cê sujou tudo a roupa. Ela tá atirando aí, Zé, velho. De trás. Tá atirando de trás. Tá bom, tá bom por aí, pô. Ela tá atirando de trás. Tem cara por aqui. Os carros não spawnam aqui, não. Deixa o Jeep aqui. Vou furar o Jeep. Cuidado, Felipe. Não ruxa não, mano. Marca daqui, ó. Tô marcando aqui, pô. Tô marcando essa lateral aqui, ó. O cara pode dar a volta aqui, nós. Pode tratar uma aberta. Então. Ó. Quem atirou? Foi tu? Não. Silenciado? De perto. De perto. De perto não. De cima de nós, pô. Aqui. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Tá na casa, tá na casa, tá na casa. Tá na casinha. Ó lá. Na janela. Na janela. Ah, você falou na casa. Na casa. Na casa. A minha é essa daqui. Caralho, é. Tudo ali é duas. Tem duas casas. Foi na casa. Quando eu olhei na janela, pô. Tá escuro dentro da casa. Eu vou saber qual é a casa, pô. Quando eu atirou, não foi que eu vim. Ó, eu falei assim, ó. Tá na casa. O cara atirou na casa. Eu não vi. A outra ali é um conjunto de um padinho. Olha. Presta atenção. Eu falei na casa. Você tem duas casas. Você vai olhar pras duas. Quando ele atirou da janela, foi que eu vi qual era a janela. Quando ele atirou em mim, eu não vi não, pô. A segunda vez que ele atirou que eu tava com a minha, eu não vi. Você é doido, véi. E aí, abaixou, João, pô? Passar a cala errada. Já abriu o jogo? Já tô testando aqui pra ver se ele derrota uns minutos e cai. Se ele não cair... Tira uma foto pra você ver. Você vê como tá? Vem ver. Vem aqui. Vem aqui. Viu? Fechou. Não é internet. Não é internet. O jogo fecha por alguma incompatibilidade. E aí, Marco? Beleza? Mas tá louco? Pra fazer um vídeo mostrando as coisas que dá pra fazer uma impressa. Mas tá... Por isso eu escrevi. O nome do canal é... Eu sou youtuber, mas eu só tava com isso de like. É... Porque... Eu nem sei o... O nome do meu próprio canal. Eu não sei. Eita, deu ruim. Quando a pessoa não sabe o nome do canal do seu próprio canal... Sabe que o negócio não tá legal. Nossa, olha a boca desse moleque do gente chocolate. Vai lá, Felipe. João não vai, não. Não, não vou, não. Tá aí. Eu vou até sair aqui, cara. Tem que dar... Estudar dali. Estudar pra quê? Não dá XP. Vai estudar e vai jogar CS, cara. É, vai dar. Eu vou, cara. Tem conta pra fazer aqui, pra entregar. E nessa, isso daí eu assisto lá. As muladas aí de vocês. Falou. As muladas do Felipe. É, Felipe, né? Só o Felipe, entendeu? Só o Felipe que é mula aqui. Só cai, velho. Ele é o primeiro a cair. Na outra vez eu que vivi ele quatro vezes. Três vezes. Olha a roupa. Esse é um. Esse é um. Esse é um. Esse é um. 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 E aí, biguá, beleza? Tranquilidade, meu broto. Bem-vindo à live aí. Se soltar lá no final dá pra chegar no aeroporto, na área militar. Chego lá do PQD voando a trânsito de altura ainda. Felipe, eu não morro primeiro, velho. Tô tentando mexer nas coisas aqui, não consigo, velho. Morro sempre segundo, aí já tem que começar outra partida. Assim mesmo, depois piora, velho. Calma. E aí E aí E aí a oi nada a oi nada olha o que eu quero brincar a gente aqui é cai na esquerda mais tranquilo oi 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 olha oi 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 Tem uma caminhonete ali na saída da base Eu vou te falar, a delegacia aqui não é boa de loot não Você passa no negócio, acha um monte de coisa menos arma Não, 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 não Vou descer, vou pros galpão Já tô quase full 3, só falta o capacete Tem uma milha 4x Pega granada, granada de fumaça Não dá não, tá? Pegando Danada ocupa espaço pra galera na mochila, tá ligado né? Pegou o cara aqui mano Aí Ah Ah O cara pegou carregando a arma Não tem como, não tem como Ah Vem minha live cara, atirei no cara, quando eu carreguei a arma ele entrou e me matou pô Pegou eu carregando pô Eu vou em cima e embaixo Eu vou em cima e embaixo Aí Passou Eu não fui Eu fui querer zoar É Mas eu falei que tinha o em cima e o de embaixo Olha, cara, a live tá rolando, vê a live, pô, vê a live. Cara, eu atirei no cara na hora que ele tava passando na janela. Ele entrou, eu tava carregando minha arma, acabou a munição, fui carregar a arma, ele entrou e eu fiquei carregando a mão. Fazer o quê? Esse GDA seu aí tá osso, velho. Compra outro que tá frota. Tá bom, tá bom. Tá jogando, tá reclamando igual o Serginho agora? Ai, caralho, amor. Tá jogando, tá jogando. Tá jogando, tá jogando. Tá jogando, tá jogando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porra, filha Ele tem carro ai na ponta? Ele não Vou rodar um birico Vou rodar na hora que o circulo bater A gente vai batendo Quando a gente tem muito birico a gente roda logo Carregador estendido aqui Tudo vai tudo bem Deve ter carro ali na estradinha ali Depois do Pô, você pôs água pra ferver? Eu não pedi pra você Naquela hora Eu pedi Aí ela fala assim E desde quando você manda em mim? Pedi não é mandar Ele vai Levanta o seu cumburro Um carro lá do outro lado, não é? Vamos pra ele É Mas depois dessa montanha aqui Sabe que tem né? É Aí não tem Aí não se ferra É melhor o certo do que Duvidoso Duvidez É Será que o Mecânico já consertou a bomba de Seginga? Será que o Mecânico já consertou a bomba de Seginga? Será que aquela bomba ninguém conserta não Mas isso ali realmente é uma bomba Rapaz Aí tem um carro na garagem ali também Tem uma moto Me fala porque que eu tava indo por dentro d'água Mecânico mexendo naquela bomba dele eu sei bosta pra todo lado Olha o cara na frente Flippi Há Parece que eu te dou um tiro tá velho, entrou na frente da minha munição Ah eu tive que me desaguiar velho Desaguiar Ele tava indo seco pegar o carro véi Tem o que aí de bom Médico, vou tomar um Ah tem uma bundinha aqui da cara Tem a M24 Vou trocar a M24 Pega a granada, tá? Que eu já tenho a granada aí Pra casa O que a minha CX foi pro chão? Ok 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 . 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 Need more help Vou pegar uns carboilhos de poxa aqui Vou pegar uns carboilhos aqui E aí